Você chegou no baile toda prosa Ficou jogando charme eu na minha Te tratei como menininha Feito tantas por aí Sai a curta, barriga de fora Fiz de tudo pra não dar bola Mas não resisti Mas a carne é fraca o que fazer Quirê-lê-lê Acabei ficando com você Te namorei, me entreguei Fui louco por você Por uma noite apenas nada mais Quirê-lê-lê Quirê-lê-lê Fui louco por você Por uma noite apenas nada mais Você chegou no baile toda prosa Me sentindo a mais gostosa E eu nem aí Ficou jogando charme eu na minha Te tratei como menininha Feito tantas por aí Sai a curta, barriga de fora Fiz de tudo pra não dar bola Fiz de tudo pra não dar bola Mas não resisti Mas a carne é fraca o que fazer Quirê-lê-lê-lê Acabei ficando com você Te namorei, me entreguei Fui louco por você Por uma noite apenas nada mais Quirê-lê-lê Quirê-lê-lê Fui louco por você Por uma noite apenas nada mais Te namorei, me entreguei Fui louco por você Por uma noite apenas nada mais Quirê-lê-lê Quirê-lê-lê Fui louco por você Por uma noite apenas nada mais Por uma noite apenas nada mais Fui louco por você